As eleições estão chegando. Estamos loucos para colocar o nosso estande agroecológico para polinizar toda Santa Catarina. Por isso fizemos o financiamento coletivo. Quanto mais arrecadarmos, mais estandes agroecológicos estarão pelas ruas. Para fazer uma campanha pedagógica e agroecológica. Contribua, compartilhe, faça sua doação. Vamos espalhar essas sementes de esperança por toda Santa Catarina. E aí Obrigado.